Olha, vamos saber agora fazer um balanço da área do primeiro batalhão durante o Fériadão. Thaísa Aureliano ao vivo. Thaísa, boa noite, é com você. Rota da Notícia, com Vinícius Henriquez. Olá, Vinícius, boa noite, você e a todos. Esse Fériadão aí foi de muito lazer pra muita gente, mas de muito trabalho pra algumas profissões, inclusive pra área da segurança, por isso que eu tô aqui na frente do primeiro batalhão da Polícia Militar da Paraíba pra conversar com o comandante, Timóteo, sobre esse trabalho que foi feito aqui nessa região mais central da cidade. Muito obrigada pela sua participação, como é que foram esses últimos dias aqui nesse trecho. Boa noite. Boa noite, Vinícius, boa noite a todos os telespectadores. Realmente foi de muito trabalho, né? O Fériadão veio desde a quinta-feira, a Polícia Militar esteve envolvida com todas essas ações do Dia das Crianças, né? Todos os bairros eles promoveram o Dia das Crianças, inclusive aqui o primeiro batalhão também promoveu o Dia das Crianças com várias distribuições de brinquedos. E nós tivemos que nos desdobrar para que pudéssemos atender em todos os bairros essa festividade, né? O primeiro batalhão montou um esquema de segurança. Em torno foram 20 viaturas empenhadas, desde quinta até domingo, até madrugada. Inclusive este também estava nas ruas dando segurança. De forma que a gente garantiu a todos, graças a Deus, que não houve nenhum incidente nesses locais com as crianças. Todos puderam participar com segurança, com tranquilidade. E assim a gente abraçou o Dia das Crianças. A Polícia Militar também fez o seu Dia das Crianças nas comunidades. E pudemos também participar de forma efetiva nesse dia tão importante para as crianças. Além do evento, houve alguma outra ocorrência, algum trabalho mais específico, mais intensificado? Como alguma operação, por exemplo, aqui no centro? A gente desenvolveu durante o final de semana também a operação Cidade Seguro, né? E resultou também na captura de vários apenados e pessoas que estavam devendo à justiça, comandado de prisão. Também foram apreendidas várias armas de fogo, inclusive uma ontem aqui no Sato Nino de Brito, onde infelizmente as pessoas atiraram contra a guarnição e infelizmente a Polícia Militar conseguiu apreender uma pistola G2C. De forma que a gente também, ao mesmo tempo que dava segurança às crianças, também trabalhava em todo o entorno do centro e também nos bairros na qual o primeiro batalhão é guardião, né? Tivemos ocorrências na toa, onde também prendemos pessoas por mandar de prisão, mandar a Caru, Ilha do Bispo, centro da cidade. Ou seja, a Polícia Militar também trabalhou tanto com as crianças... Crianças já houve compras, mas ao mesmo tempo se intensifica também o olhar para... ...de final de ano. Esse período também vai ter um reforço, principalmente aqui no centro. Nós já nos antecipamos a isso, inclusive nós lançamos aqui o projeto Rede Comércio Seguro, que inclusive foi lançado no sábado aqui, no Dia das Crianças. Todos esses comerciantes fazem parte dessa Rede Comércio Seguro. Nós estamos irmanados, nós estamos juntos com ele. Por quê? Porque sabemos que o comércio, a partir de agora, ele vai ter uma pungência muito grande, né? João Pessoa vem sendo capitalizada por outros moradores de outros estados para morar aqui, pelo bem viver que disponibiliza João Pessoa, isso também traz um volume muito grande de dinheiro, também de comerciabilidade aqui em João Pessoa. Então é por isso que o 1º Batalhão já lançou o seu programa de atividades de segurança com a Rede Comércio Seguro e vai, a partir de agora, lançar um policiamento tanto a pé, em todo tipo de modalidade. A pé, as viaturas, força tática, força regional, cavalo e também motocicleta, para que a sensação de segurança esteja no centro e as pessoas que se deslocam para o centro possam trabalhar, possam comprar e possam se dividir à vontade. Se precisar da ajuda da polícia do 1º Batalhão, tem algum contato específico ou é o contato geral da PM? O contato é 100% e 90%, nós temos agora o CICC, é o Centro Integrado de Comando e Controle, um local onde foi gasto uma soma considerável, mas agora que tem toda uma estrutura com câmeras que visualizam, que podem identificar algum meliante no meio da rua, também carros que possam ser interceptados por ter furto ou derrubo, ou seja, nós temos agora olhares por toda a cidade. Particularmente aqui no 1º Batalhão, na área do 1º Batalhão, nós temos mais de 50 câmeras distribuídas desde a Lagoa até o Varadouro que podem, através desses agentes que estão no CICC, trazer a segurança necessária para que as viaturas possam interceptar em qualquer circunstância que haja aqui no centro da cidade. Muito obrigada pela entrevista, Vinícius, é com você. Obrigado, um abraço ao coronel Timóteo, inclusive eu estive lá no sábado, foi também feita ao vivo a matéria com a criaçada, carente, lá da Redondeza, falando do Porto do Capim, foi uma festa com o Golim, mas não deixaram eu comer algodão doce, mano, rapaz. Se bem, eu tenho uma novidade. Tchau, tchau, tchau.